A.N.E.L.I.P. Eu quero que os fomem este momento e relaxem A.N.E.L.I.P. A.N.I.P. 8 de 1 euingo pretendem eso Você deve estar escutando um áudio diferente do normal, e eu espero que ele te vejo hoje também, deixa mais trabalho com a mão, mas é isso, obrigado pela sua presença, espero que você aproveite, aproveite, goste bastante, eu sei que você... Vamos lá. 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 Vamos lá.